Fica aqui agora com a nossa nova moto aqui do canal Silica E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, mano, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha moto nova Hoje eu vou mostrar pra vocês uma moto que eu comprei que é um grande sonho meu de criança Mano, eu aprendi a andar de moto com um primo meu, tá ligado? Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade E uma tia minha tinha uma moto igual essa que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês Que foi uma moto que eu fiquei muito subindo em cima e sonhando em quando fosse grande, né? Ter uma moto, tá ligado? E a moto que eu comprei é igualzinha a essa, mano, tá ligado? Então tipo, eu tô muito feliz mesmo E eu quero mostrar pra vocês, vou sair daqui de casa, vou num lugar assim mais aberto Porque a garajona de casa aqui, ó, tá bombando Então eu vou sair daqui pra mostrar ela pra vocês Lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo no canal Todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde Então é muito importante você estar inscrito no canal Com o sininho aqui de notificações ativado Lembrando também que eu tô postando muita coisa no meu Instagram Que é Mike Moraes Então já dá uma moral, corre lá me seguir Porque logo, logo vai ter um sorteio de um iPhone 11 por lá Então, você tá perdendo o quê? Corre lá e me segue Pra você ficar ligado na hora que eu divulgar o sorteio Você participar e ganhar esse celular Vamos fazer o seguinte, rapaziada Deixa eu sair daqui Que eu vou mostrar pra vocês a minha moto nova Se liga Bom, cheguei aqui, mano E o grande momento de mostrar a nova moto aqui do canal pra vocês Igual eu falei, a moto não é uma motona, tá ligado? Não é uma BMW, uma RM200, um negócio louco É uma moto muito top Que inclusive foi um sonho de criança meu E que hoje tá se tornando realidade Fica aqui agora com a nossa nova moto aqui do canal Se liga! É rapaziada É fio a bichinha aí, mano Mano, tem que fazer algumas coisas nela, né? Vocês tão vendo aí que, sei lá, eu acho que essas rodas brancas aqui Não tá combinando, tá ligado? Não tá combinando com a moto, essas rodinhas brancas aqui Não tá nada legal Então, eu acho que eu vou mudar algumas coisas nela, né? Eu não vou fazer igual a today Mexer em tudo Mas vou mudar algumas coisas Motinha, mano, tá bem cuidada Tá filé, tá ligado? Então, não tem muito o que fazer Essa moto aqui é mais pra gente fazer os corres aí do dia a dia Trollar aí umas interesseiras, tá ligado? E, mano, sempre sonhei em ter uma motinha dessa Sabe por quê? Porque quando eu era criança Minha tia tinha uma dessa aqui E eu costumava muito ficar subindo em cima da moto da minha tia Escondido dela, tá ligado? E eu caía parado E caía pro lado e quebrava o retrovisor, tá ligado? E era uma titã dessa Uma titãzinha dessa, mano Ó, essa aqui mesmo, ó Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o ronco dela Se liga Se liga no ronco Vou ligar aqui Se quiser curtir, eu acho, hein, mano? Vocês vão curtir o ronco, hein? Quer ver, ó? Ó o ronco Opa É chabó, né? Não sei se esse escape aí vai dar problema com a polícia, tá ligado? Mas, né? Vamos curtir a motoca E essa aqui é a ropa E o ronco do canal Vamos ver aqui Pra vocês ouvirem aí o barulho dela Pra ver o que vocês acham, né, mano? Aí, rapaziada Ó O bonezão tá aqui Mano, eu só não entendi o que tem uma águia aqui, né? Ó o barulhão Eita, pega Mano, por que ela tá falhando desse jeito no final? Oi, rapaziada Mano, parece que a motinha, tipo, até que corre, tá ligado? Ó o roncão dela Escape operado, fi Ó, ó, ó Ô, louco Eu preciso de um nome pra ela, rapaziada Ó Eu preciso arrumar um nome pra ela A gente precisa escolher um nome pra essa moto Então, quero a ajuda de vocês nos comentários aí também, né? Ó Ah, moleque Mano, quero ver na hora que a gente vai fazer o primeiro rolê com ela Né? E no lugar que esteja bastante gente, assim E tentar descobrir se chama tanta atenção Igual a XJ6, né? Pra ver se chama atenção igual a XJ6, mano Porque a motoca aqui é zica, tá ligado? A motoca aqui é zica Coisa mais linda, mano É ano 94, né? Motoca aí, ano 94 E com certeza vai trazer muita coisa boa pra gente aqui no canal Tá com o guidãozinho aqui trocado, né? O guidãozinho alto, pá E retrovisor menor também Com certeza a gente vai ter que fazer algumas, né? Alguns concertos aí na moto Uma coisinha, outra pra fazer Vai ter Porém, né? Não é o foco O foco não é deixar a moto Lindona Bonitona Ela já tá bonita É... Só essas rodas aqui que tão feias, né, mano? Mas já tá bonita E eu acho que é bem aí o que a gente precisa, né, mano? Porque... Até porque eu tô investindo na Today Não tem como Eu fazer dois projetinhos ao mesmo tempo, mano Só o da Today já dá muito trabalho Já foi muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro mesmo Qualquer hora Eu posso até fazer um vídeo Só não sei se vocês não acreditaram o tanto que eu gastei Porque eu gastei muito Na Today, rapaziada Muito mesmo já Então... Eu não penso em fazer um projetinho igual da Today Nessa daqui por enquanto Tá ligado? O negócio aqui é mais deixar ela redondinha Bonitinha, né? Pra gente poder Dar um rolê Gravar Né? Ir na padaria Negocinho de boa, tá ligado? Titãzinha, mano CGzinha Zica Zica Vou mostrar aqui Mais detalhes pra vocês agora Deixa eu encostar ali Que eu vou mostrar mais detalhes Vocês vão gostar Aí, rapaziada Ó Que nem o detalhezinho da roda Mostrei pra vocês, tá ligado? Ela tem aqui Um adesivo pra dar muita sorte Tá escrito fé Amém Tem esse cachorrinho aqui Não sei como que é o nome desse negócio aqui, mano Não é mata cachorro Isso aqui é outra coisa Que tá aqui atrás Tá bem bonito também É... O antigo dono era meio louco Eu acho, hein, mano? Porque, ó A rabeta tá ralada, rapaziada Tá ralada a rabeta Então certeza Que o antigo dono dessa moto empinava Tá ligado? Certeza, mano E o cara era bom, né? Porque pra ralar o negócio ali Tem que ser bom Outro detalhe aqui Da NASA Aqui, ó Fita isolante Se uma motinha dessa não tiver Fita isolante Ela não dá top speed, rapaziada Entendeu? Então por isso, ó Fita isolante ali, ó No farol Tem um adesivo xingling aqui Que eu não sei o significado desse adesivo Isso aqui tá parecendo adesivo do Danilo Crespo Será que não é, não? Que adesivação, né, mano? Um adesivo da moto Bem bonitinho, né, mano? Gosto muito dessa cor Eu acho muito bonito Tanto que, igual eu falei pra vocês Desde criança Eu tinha vontade de ter uma moto dessa pra mim Enfim, minha tia pirava comigo Vocês não tá entendendo Eu derrubava a moto dela direto E o painelzão aí, ó Olha o painelzão Mano Que que é esse símbolo do painel? É sério Eu não sei O que significa isso aí É alguma coisa Bruxaria Que que é isso? Só que o velocímetro, né? Tá todo encardido Normal, né, rapaziada? Meio encardidinho Até porque a moto não é zero, né, mano? Olha aí, ó A bichinha aí Essa daqui Com certeza, mano Vai trazer muita história aqui pro canal, mano Uma motinha bonita Eu tô muito feliz com ela Retrovisorzinho aqui, ó Pequenininho Tá ligado, ó Retrovisorzinho Já tem aqui um protetor de tanque Que com certeza eu vou arrancar Porque eu não gosto desse monte de adesivo na moto Tá ligado? Já não curto Então eu acho que eu vou tirar alguns E vamos encher alguma coisa, né, mano? Eu acho que essas rodas Eu vou mudar, né? Colocar uma roda aí de raia Cromadinha Fica bem mais bonito Com o cubo preto, talvez Mano Fica um negócio show, tá ligado? Só dar um talentinho Porque na minha opinião Não tá ornando essa cor aqui não, mano Mas, mano, tô feliz com a moto Sério mesmo, tô felizão Aí, motinha, mano 100% Zica Motinha aí, ó Pra nós zoar o rolê, tá ligado? Pra nós zoar o rolê Vamos pegar ela Vamos levar lá pra casa Porque eu quero me preparar Pra fazer o primeiro rolê com ela, mano À noite, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir achar Algum fluxo pra mim Mas eu quero fazer uma comparação aí, né, mano? Esse ano eu quero fazer uma comparação Entre a CG e a XJ6 O que vocês acham aí Que leva, rapaziada? Preciso que vocês deixem aí Nos comentários Eu vou estar lendo o comentário aí De todo mundo Todo mundo que deixar o comentário aí Eu vou estar lendo Deixa a sua opinião É muito importante, tá ligado? Sua opinião Porque eu leio os comentários E com o comentário de vocês Eu acabo tendo aí Várias ideias pra gente gravar Obrigado, Deus Por mais uma conquista Não importa que não seja Uma nave importada Uma moto importada Mas é algo que vem aí, ó Pra somar E deixar a gente mais feliz, né, mano? Porque não é porque Um sonho de criança Que acabou se tornando fácil Que a gente não pode realizar, não é mesmo? Aí, a bichinha, fi Aqui, moleque Vou te falar Vai zoar muito Que essa motinha Muito mesmo E bom, gente Vou fazendo o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Fica ligado aí Nos próximos que estão saindo Que vai sair muita coisa nova Aqui no canal Muita coisa legal Então, conto com a ajuda de vocês Se inscreve Deixa o sininho aqui Ativado, beleza? E por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau